Olá, bem-vindos ao canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria. E se você não fez a sua inscrição ainda, faça clique aqui embaixo, inscreva-se. Eu sempre trago uma novidade para você. Hoje eu estou trazendo um poema de Carlos Drummond de Andrade. Eu já tenho vários vídeos de Drummond, inclusive já tenho na minha playlist. Vou deixar aqui embaixo para você conhecer e apreciar algumas obras deste autor maravilhoso. E também vou deixar abaixo um poema meu chamado São, que também tem a ver com o verbo ser, entre outras coisas. Ele é bem interessante e vou deixar aqui embaixo, para você também poder apreciar. Este poema é, uso eu poético, eu lírico, a voz que fala no poema. Ele é rápido, mas muito profundo, do livro O Menino Drummond, da editora Companhia das Letrinhas. Fica comigo que você vai gostar. De Carlos Drummond, de Andrade, o poema Verbo Ser. O que vai ser quando crescer? Vive perguntando em redor, o que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três e sou. Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser? Pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas? Repito. Ser, ser, ser. Ser, ser, ser. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá pra entender. Não vou ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer. Espero que você tenha gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. e aí e aí